E aí galera, beleza? Estamos de volta. Ah, tá bom. Ação quer, né? Trocar a nossa munição por um pouco de comida, tá? Deixa eu dar uma olhadinha, Alessandro. O que que tá acontecendo ali? A nossa Ação quer trocar as paradinhas. Pai, deixam. Opa, o pastor tá aqui, o William. Será que ele melhorou, mano? Pastor, pastor... Cadê o pastor? Ah, tá cansada. Mão do pastor não tá... Bugou, velho. Os nomes são diferentes, mas as caras são idênticas. Ah, tá doente aí dele aqui, ó. Bom, vamos lá. Tá, a gente depois faz isso aí. Calma aí, tô vendo ali já a parada ali. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, selvagem. Esse povo é assim, hein? Sam, pode ser que é isso aí, Sam. Ah, garoto, pra cá, pra baixo, né? Tá, beleza. Vamos nessa. Corta bem, né? Não sei se eu deixei! Não se preocupe garoto, a gente vê a revolta! Eu vou começar a deixar esses grupos meio de lado. Ou não! Tem um grupo de zumbis aí. É, eu não tô vendo o garoto, só atrás da gente mesmo. Ei, como você está? Legal! Ok, tenha uma viagem segura. Tchau. Estou indo para trás com as coisas. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai ficar danado. Ah, tá! Tudo bem! Mas eu não tô pensando em ir agora não. Espera aí! Segura essa porta! Ai, que legal! Vou arrancar isso em casa. Tchau, 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 tchau. Mano, ajuda agora, por favor! Estou alinhado, vou ver você na base. Vai, 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 vai até a garota. Morreu? Sano, não quero que você morra não, Sano. Oh, Sano, olha! Ele marca! Ele marca! Ele marca! Ah, meu Deus do céu! Bom... Acho que acabou. Vamos embora daqui, Sano, vou deixar soltar aí. Quero que me engasamos aqui, Sano. Deixa eu vir, deixa pra lá. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não deixe ele levantar! Então, com atenção, necessidade de ser forte. Nossa, eu nasci na garota. Você ganhou aquele! Pronto. Ah, vamos lá. Eu já fiz isso. Escratchi isso na lista. Perfeito. Fiquei na tela. Ah, o cartão aqui atrás. Nossa. Vamos lá. Pronto. Vamos lá, velho. Aqui vem um gordinho. Boa! Ahn... É... Deixa eu ver aqui essas... Essas habilidades. Bom... Duas cabeças, pra esse melhor do que uma. Pronto, perfeito. Olha... Galera, vamos deixar aqui... Vai jurar porque os Bios estavam se mexendo? Deixar não, na verdade a gente vasculhou tudo, né? Mas tá meio estranha essa vasculiação aí. Tá, tá, tá bom. Vamos embora, vamos encerrar esse vídeo por aqui. Vamos lá. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Eita, nós. E vamos... Como está indo? Estou quase lá. Vamos abrir uma cobre para você. Eu encontrei isso enquanto eu estava fora. Opa! Sam! Fecha o portão depois, por favor. Falei para você fechar o portão, Sam. Caramba! É porcó, hein? Obrigado. Bom, estamos com 35 de novo de material. Vamos aproveitar, esvaziar os bolsos, né? Ó, esse aqui tá quebrando, vamos vender. Ah, munição, papapá, 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 foi. Vamos ver o que a gente pode fazer no nosso acampamento. Melhorar o que mais? Olha... O que você acha da gente melhorar agora? Hum... Deixa eu ver. Já sei. Vamos melhorar esse lugar onde a gente fica... A galera... Ah, tem que ser para cá, né, Sam? Vamos passar por aqui, só para poder a gente ver. Olha, porque por enquanto a galera fica no sol, né? Está lá exposto, né? Vamos dar uma melhorada ali para poder... Ficar no sol, ficar uma coisa mais bonitinha. Bom, galera. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe, comenta, dê like. Se inscreva no canal se vocês gostaram. Tem próximos vídeos para vir aí. Falou, tchau, tchau. Até a próxima.